Cuscuz Misture a farinha de milho com a água e o sal, umedecendo aos poucos até que possa fazer uma bola não muito úmida com a mão. Deixe descansar por alguns minutos. Arrume o cuscuz para cozinhar em uma cuscuzeira ou em uma panela apropriada, em banho-maria, começando com a água fria. Quando a água ferver, abaixe o fogo e cozinhe por mais 10 minutos ou até que o cuscuz esteja firme. Retire e sirva morno, coberto com manteiga. Se desejar, além da manteiga, regue com leite quente e coco ralado. Música 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 Música